O edital lançado pelo Instituto Federal do Maranhão é para a seleção de professores que irão atuar no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. As inscrições serão gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 deste mês. Você vem até o campo, se inscreve nos cursos que você tem pretensão, se é informático ou se é agronegócio, e aí você escolhe as disciplinas que você tem interesse. As vagas são para os cursos de informática, suporte e manutenção em informática e agronegócio. A inscrição é gratuita e deve ser feita de forma presencial, aqui na coordenação do Pronatec, no próprio campus do Instituto Federal do Maranhão. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar o curso, a disciplina e a carga horária para a qual está concorrendo. Além disso, deverá apresentar toda a documentação exigida no edital. É os documentos básicos, CPF, identidade, título e o currículo comprovado. Lembrando aos candidatos que a remuneração por hora-aula é de R$ 50,00 e o resultado final será divulgado no site da instituição pelo endereço eletrônico www.ifma.edu.br e também na portaria do campus, dia 22 de setembro.